Olá, com vocês vai tudo bem? Comigo vai tudo bem. Eu sou Orlando Costa, conhecido no YouTube por Orlando Caipira. Deixa eu falar para vocês. Um determinado tempo, um fazendeiro muito rico gostava das suas coisas tudo organizada e era aquele fazendeiro que gostava de agradecer a Deus sempre. E gostava muito da pessoa que era um agradecido. Na sua fazenda tinha um funcionário que muito reclamava. E ele falou assim, deixa eu falar com você. Você reclama demais. Se eu te dar 10 mil reais para você viver a sua vida tranquila, você aceita? Só que assim, com a proposta, você vai deitar hoje e amanhã você não vai amanhecer com vida para que você possa acordar. Aí o funcionário falou, não, meu patrão, é muito pouco. Ele falou assim, eu te dar um milhão de reais para você viver o resto da sua vida tranquila. Só que com essa proposta, você deita hoje e amanhã. Você não amanhece com esse fogo de vida, você não vai ver o dia amanhecer. E eu disse, meu patrão, eu pensei uma coisa aqui agora. É muito pouco, mas valeu a pena só vir fazer essa proposta porque eu aprendi muito com o senhor. Nunca tinha parado para imaginar que a minha vida, o amanhecer de mais um dia de vida, vale mais de um milhão de reais. Eu fico muito agradecido. Agora eu me pergunto para eu mesmo. Eu estou agradecendo a Deus por mais um dia de vida? Você tem agradecido a Deus por mais um dia de vida? Sempre no mundo vai ter dois lados. Um lado que é o motivo para a gente agradecer a Deus e um lado que é o motivo para a gente reclamar das coisas. Mas que eu venha focar os meus olhos naquelas coisas que eu venho mais agradecer a Deus. Porque eu fazendo assim vai trazer saúde para a minha pessoa, vai trazer paz para a minha pessoa. E eu vou ser uma pessoa em exemplar para outras pessoas que estão seguindo a minha caminhada. Porque eu aprendi muito com um grande amigo e posso dizer um grande irmão. A qual ele disse assim, seja meus imitadores assim como eu sou imitador de Cristo. A qual foi o meu amigo Paulo que deixou um exemplo muito grande para nós aqui na face da terra. E eu convido a você para focar mais sua vida para agradecer a Deus.